Cara, correr é simples, né? Correr é simples, é um pé depois do outro, contato um pé depois do outro, não os dois pés juntos, senão vira caminhada. Se as dúvidas quanto a isso, você tá lá no canal do Corrida Perfeita, que a gente responde quase tudo a respeito. E, pô, alimentação pra corrida, calma, cara, você precisa correr, e comida você come no seu dia a dia, durante todo o dia, só não tenta comer uma feijoada e depois ir correr, que não é interessante, vai tá pesado. Não tem muito mistério, não tem o suplemento certo, perfeito pra você correr, que vai fazer o negócio funcionar, o que faz o negócio funcionar é você estar na atividade, você desempenhar a atividade, de estar em movimento, que é fundamental pra sua saúde, física e mental, seu corpo tem que estar em movimento, então se movimente, depois você vai ajustando essas coisas todas. Talvez, pra você correr aí os 10 queimantes pra baixo de 30 minutos, você tem que ter uma alimentação certa, regrada, tudo mais, talvez, porque já tem muita gente que era só no pão com ovo, que batia 28 aí, quantos a gente já não encontrou nessa vida da corrida, que comia lá o cafezinho, corre de barriga vazia, então, cara, depende, o principal é o treino, depois vai fazendo o polimento da alimentação, da resposta, tudo mais, vai aprendendo, é interessante, é muito interessante você ter uma noção sobre o que você está se alimentando, como você está comendo, que isso tem uma influência muito grande na sua saúde, na sua vida, no seu desempenho, porém, você só tem desempenho se você correr, você tem que treinar, treinar, ponto. É só não deixar isso como barreira, a gente tem tanta informação disponível hoje pra pessoa buscar, se ela não puder pagar por um nutricionista, por exemplo. O grande problema é que dentro dessas informações, a gente é encaminhando por mídia, no Google, de propaganda, de coisa paga, o cara vai dar um Google lá e daqui a pouco entra lá. Suplemento para corredores, você tem que tomar esse suplemento, porra, mas eu não tenho 150 reais pra gastar pra tomar o suplemento pra corredores, então eu não vou correr. Calma, cara, você não precisa do suplemento pra corredores, você precisa correr, você precisa comer lá o pão com ovo, o arroz com feijão, você tem que treinar. Ah, esse que é o principal, essa barreira que se cria, né, uma barreira ilusória, como se há necessidade, o tênis, você tem que ter o tênis certo lá para correr, para executar. Cara, você tem que ter um tênis confortável, às vezes você pode correr até descalço. Ah, pode correr descalço? Pode correr descalço, cara, é muito bom correr descalço, então não é desculpa de que precisa... Ah, às vezes você vai correr no asfalto quente, cheio de prego, vidro, quebrado, beleza, não é interessante você correr descalço. Mas tem uma graminha, tem uma areia na praia? Tem uma graminha, tem uma praia, pô, vai lá, dá pra se fazer, não precisa ficar abraçado na desculpa, chega a desculpa e manda ela embora. E a outra que a gente tem pra gente fechar é que muita gente fala da desculpa da falta de um grupo, de um colega, de uma companhia, né, isso é muito comum. Eu vou até abrir um parênteses aqui nesse caso, que esse dia você está conversando com um atleta do Corrida Perfeita, ela relatou um problema que existe. E assim, a gente que é homem acaba não percebendo, por exemplo, ela tem a noite pra treinar, né, e muitas vezes ela acaba não... Quando não tem companhia, não vai por conta do assédio que ela sofre na região que ela treina, né, e o medo que ela tem de realmente mulher treinando sozinha no horário noturno. É... Acaba tendo essa dificuldade se limitando, e é um fato que eu reconheço enquanto homem. Mas tirando um caso como esse, no geral mesmo, que as pessoas falam, ah, não tenho com quem correr, não gosto de correr sozinho, e acabo que não vou, não me motivo. Vamos falar mais desse ponto que é sanável, né, é facilmente contornável, porque a gente vê muita gente se amarrando à necessidade de companhia pra treinar. Cara, é, o abraço quentinho, né, de você estar se sentindo seguro, representado, estar junto, de uma equipe, de amigos, que você vai além do correr, você vai lá pra trocar uma ideia, pra esparecer, pra você bater papo, né. E tem a questão da segurança, que é algo completamente compreensível. É diferente do primeiro ponto, né. Sim, que o ponto da moça é que não, é, isso, para mulheres é muito mais grave, por conta da sociedade onde a gente vive, né, e também porque os malfeitores, por assim dizer, veem as mulheres como sendo mais suscetíveis, né, mais, digamos, frágeis, e são mais suscetíveis a abordagens de roubo, de assalto, tudo mais. Principalmente por um assédio, né, mas por um assalto. Não só pelo assédio em si, né, isso ocorre, tanto para mulheres quanto para homens, mas as mulheres ainda são maiores vítimas por serem vistas como sendo mais frágeis, né. E nesse ponto, realmente acontece, pô, não vou correr, porque ali é perigoso, esse horário não dá, e será que não teria um outro horário pra você correr? Será que não dá pra manusear esse horário de treinamento? Porque gera um desconforto tão grande, vai treinar à noite? Será que é possível treinar de manhã? Será que você não consegue manipular o seu horário? É, isso tem que ser tudo ajustado de acordo com a realidade da pessoa, que foi até que a gente falou do tempo, do planejamento, de como fazer, porra, não consigo, eu só consigo correr sozinha. Então, que horas você pode correr sozinha de forma segura, né? Porque tem lugares que não é interessante você correr sozinho mesmo, realmente pode dar ruim, pode dar ruim, você tem que ter consciência disso. Mas você colocar como, não, só dá pra eu correr nesse horário e eu tenho que correr com o grupo. Bom, realmente você tem um problema, mas aí você tem uma solução, carregar alguém e o cara correr com você, né? Convence alguém ali perto, vizinho, ô, vamos fazer um treino de corrida, tem um negócio aí que o pessoal fala que é legal. Faz até um bem aí pra saúde de alguém, né? É, vai junto com mais alguém, vai formando o seu grupinho dos vizinhos e tudo mais, dá pra se solucionar esse, digamos, problema, porque realmente é algo que é real. Acho que a grande mensagem que a gente deixa nesse podcast, né, Andrei, é tirar o olho do problema e colocar o olho na solução, né? O que que eu consigo encontrar de solução, o que que eu consigo fazer de diferente, o que que eu consigo ajustar no meu objetivo, na minha rotina para sanar esse problema, pra passar por cima dele, né? Essa é a grande chave, como mais uma vez a gente vê que a corrida é uma ferramenta pra vida, né? Sim. Se você leva, tira isso da corrida e leva pro seu trabalho, pra sua casa, para de focar no problema, senão seu cérebro fica nesse loop só do problema, de achar coisas negativas, de coisas que te impedem de fazer. E quando você menos reparar, você vai estar no sofá reclamando da televisão. E quando você menos reparar, você vai estar no sofá reclamando da televisão.